MÚSICA Vem, vem! Não vê, você não tem inspiração Eles estão juntos há 20 anos E estão em Portugal para comemorar os 20 anos de carreira E lançar o seu mais recente CD e DVD Temos o prazer de entrevistar hoje no Palco Record Os Papas da Língua Sejam bem-vindos a Portugal Muito obrigado, é um prazer estar aqui Já é? Quantas vezes é que vocês já vieram? Acho que 11 vezes a Portugal Vem para cá Vem para cá E agora fazendo aqui uma retrospectiva A vossa carreira já são 20 anos 20 anos de Papas da Língua Para quem não conhece, que provavelmente são raras as pessoas O que é que vocês podem dizer sobre este grupo maravilhoso? Bom, é um grupo que trabalha muito É um grupo que está junto E não é à toa Porque a gente tem estado por aí Viajando em alguns lugares E nós temos que ter É uma banda que é galgada no respeito, eu diria Respeito mútuo Para realizar 20 anos de carreira não é brincadeira É isso E como é que estes elementos todos se juntam há 20 anos? É interessante porque cada um de nós Tem uma cultura musical bem especial E eu acho que esse encontro desses quatro caras musicais Produziu uma música muito interessante Uma música muito original Um pop que é o que a gente faz E eu acho que rolou uma química Porque sempre tem que ter uma química Uma química forte, especial Eu acho que é por isso que o Papas faz essa música De uma química bem especial Mas eu ouvi dizer que vocês tiveram ou têm vários estilos Influências, pop rock, soul, reggae Estou certa? Amba Amba É, eu diria que o Papas da Nígua é uma banda brasileira mesmo Sabe? Porque justamente por isso Porque tem muita influência da música brasileira Tem muita influência da música internacional Da Black Music e tal E a gente costuma A gente gosta de De pôr esses ingredientes assim na nossa música Porque é o que torna, como o Pé falou É o que torna especial E é o que garante, digamos, a longevidade De uma banda E eu acho que é essa coisa do coração aberto Na hora de compor, na hora de trabalhar Na hora de construir o seu trabalho E eu acho que tem uma jongção E eu acho que é E eu acho que é um gato Flapos A CIDADE NO BRASIL 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 E estas músicas são autobiográficas? Onde é que vocês vão buscar a inspiração para elas? Cada um compõe, acho que observando o mundo, as suas experiências diante do mundo. São, às vezes, coisas pessoais, biográficas, às vezes projetando coisas que a gente viu, observou, leu ou que ouviu falar de outras pessoas também. Queria falar sobre as participações que tem também no DVD, a participação do Alexandre Kalli, do Nati Rutz, que é uma banda super bacana lá do Brasil, e do Gabriel Pensador. Acho que ambos já estiveram aqui em Portugal também, fazem trabalhos aqui em Portugal. Dois grandes artistas que participaram do nosso DVD. São 20 anos muito especiais, mas existe algum momento assim que tenha sido mais marcante para vocês enquanto banda? Essas saídas do Brasil, esses shows na Europa que a gente fez, aqui em Portugal, especialmente em Portugal, que a gente já vem tantas vezes e tem um reconhecimento do público. Realmente, não é porque a gente está aqui falando para os portugueses, mas realmente é uma coisa muito importante na nossa vida, na nossa história. Lugares do mundo que a gente já foi também, nos Estados Unidos, lá na América do Sul também, Argentina, África, nós fomos na Angola também. E como é que são os fãs nesses locais? Eu acho muito interessante porque eu fico observando os sotaques diferentes quando as pessoas estão cantando as músicas. Eu acho fantástico, eu acho sensacional. Eu acho que os fãs são sempre carinhosos com a gente e não existe com a gente uma coisa de histeria, mas um carinho enorme. Isso é muito bom. Em lugares que, não aqui que as pessoas dominam a língua, é a nossa língua portuguesa, mas na França, por exemplo, as pessoas vão muito pela música. Então, a música do Papas acaba atingindo e a gente sente que eles têm uma identificação musical. Não estão entendendo muito bem a letra, mas a música... Isso é ótimo para vocês. É ótimo. Maravilhoso. E agora falando no boom, porque vocês ouvem um grande estronto com a música, eu sei, não só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo, que até foi cantada em espanhol, não é assim? Isso foi um marco muito importante para vocês na vossa carreira? Foi, se calhar, uma reviravolta? Sem dúvida. Especialíssimo. Esse é um momento muito especial, porque justamente por isso, pela chegada dessa canção do Papas, né? Ela nos levou muito longe, nos levou para lugares que nós não imaginávamos que, de repente, poderíamos estar. E foram momentos impressionantes. Aqui, a novela, Páginas da Vida, passou aqui e tal. E também a música teve uma versão espanhol numa novela da Argentina, Por Amor a Vos, na novela. Então, realmente, esse momento aí, eu diria que foi o divisor de águas, assim, do Papas da Língua para o mundo. Nós já tínhamos vindo aqui, tudo certo, mas a partir disso, a partir da difusão dessa canção para o mundo, foi uma delícia. Eu estou tendo o prazer de estar com a minha família, dessa vez aqui com minha esposa, meus filhos. E nós estávamos passeando ontem à tarde, nós estávamos passeando à tarde no shopping, aqui em Lisboa e tal. E nós passamos exatamente por um lugar onde, em algum momento, eu estava sentado e sentou uma senhora do meu lado. E o telefone dela tocou e era a minha canção, a nossa canção, né? Eu contei essa história para os meus filhos, eles adoraram, viu? Aqui, e foi, cara, aqui nesse lugar aconteceu tal coisa. Então, isso é que a música faz com a gente, né? E é maravilhoso, eu tenho uma sensação dessa. Mas há um grande problema também, porque a partir daí a responsabilidade é maior. Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente acaba tendo que cuidar daquelas pessoas, mais ou menos por aí. Elas vão exigir cada vez mais. Sem dúvida, é verdade. Vamos embora. Vamos embora. E daqui para a frente, para além deste DVD, o que é que vocês pensam fazer? O que é que vocês querem fazer? Espetáculos, contem-nos tudo. Bom, nós estamos preparando um álbum de músicas inéditas, que deve ser para o final do ano. E também, bom, a gente espera rodar o mundo, né? Sempre. Eu acho que o artista sempre quer isso, estar no mundo, tocando e exibindo a sua arte. Mas os nossos planos agora é dar continuidade a essa turnê maravilhosa que está sendo, do comemorativo aos 20 anos, desse CD e DVD. Vocês ainda ficam nervosos antes de entrar em palco? Sim. Tem algum ritual? Tem, não sei, contem-nos. Ritual não tem, sinceramente não tem mais. Existe o nervosismo, até porque a gente lida com uma expectativa muito grande. Os shows do Papas da Língua nunca é para menos de 5 mil, 3, 5 mil, 10 mil e assim por aí vai. E aqui já tiveram um público de 60 mil. Sim, e a gente está lidando sempre com a expectativa do outro lado, né? Que é o que move tudo isso. Então, é sempre uma grande responsabilidade, até porque tu acabaste de falar, é um público exigente. Toda palavra que está ali na letra do Papas da Língua, ela foi muito estudada, ela foi muito conversada. Não, cara, essa palavra não. Eu acho que tem coisa melhor para dizer, para escrever ali. Então, a gente tem esse cuidado, é um cuidado recíproco, porque também a gente recebe muito carinho do público. Eles, quando vão, quando tem a oportunidade de ir ao camarim e conversar conosco, sempre perguntam, pô, por que não cantaram tal música? Pô, eu quero ouvir tal música, não sei o quê. Então, a gente lida com essa coisa, né? E é, pô, eu acho maravilhoso que haja esse interesse ainda do público, depois de tanto tempo. Vocês tiveram uma parceria com uma dupla muito conhecida aqui em Portugal, Os Anjos, que depois disso houve uma grande amizade. Fala-me um bocadinho dessa experiência. Nossa, são duas pessoas maravilhosas, sinceramente, além de grandes artistas portugueses, são duas pessoas que nos receberam muito bem. A gente se conheceu nos Globos de Ouro, acho, numa cerimônia muito bonita que acontece aqui em Portugal. E desde então, passamos a nos encontrar, até o momento de gravar a música, virar a página, que acabou tocando muito bem. E, para nós, é isso. Eu acho que a música é isso aí, né? É bom essa coisa de, de repente, conhecer pessoas, estar na estrada, estar pelo mundo e ir trocando. Agora tenho aqui um questionário, muito rápido. O questionário se chama-se Tira e Queda. E vamos responder assim, muito rápido, pode ser? Vamos começar. O último filme que viste? Foi... Ah, eu estava assistindo o Rei Leão, de novo, com o meu filho. O que mais odeias? Arrogância. O que mais adoras? A vida. OVNIs, sim ou não? Sim, claro. Pô, para dar uma mão, né? Para ajudar um pouco. Se tivesses um armazém inesgotável de um produto, qual produto seria? Vinhos. A tua queda mais aparatosa? Cair do palco. Se pudesses roubar a mente de alguém, de quem seria? Roubar? Roubar a mente de alguém, de quem seria? Gilberto Gil. Se a tua vida fosse um filme, seria uma comédia, um drama ou um filme de terror? Uma certa comédia, né? Uma junção, digamos. Uma junção. Sem ser dinheiro, se pudesses roubar alguma coisa sem que ninguém soubesse, o que seria? Eu acho que eu roubaria todas as fitas dos Beatles, as originais. Nunca te cansas de? Ler. Toda a gente precisa de? Paciência. Agora, numa única palavra, como é que se descrevem os papas da língua? Diversão. Pop. Forte. Sorte. Muito obrigada a todos. Querem dizer mais alguma coisa aos espectadores da Record? Ah, vou ser um feliz ano de 2016 e os próximos também. É isso aí, para dizer que é uma felicidade estar aqui. Obrigado ao povo português, obrigado às pessoas que gostam do nosso trabalho. Queremos voltar sempre. É isso. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.